Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui, gente, pra mostrar uma coisa linda e maravilhosa que eu ganhei! Gente, olha o que eu recebi! Gente, eu fiz um teste do outro produto da Scala, desse mesmo modelo, aqui sem no verdinho. E agora, gente, eu recebi esse daqui. E eu vou fazer um teste aqui com vocês pra ver como é que vai ficar. Então, bora lá! Vou separar, vou arrumar meu cabelo, mecha por mecha. Vamos ver no que vai dar. Eu primeiro começo fazendo essa mecha da frente. Porque aí, eu deixo ela assim. Nessa partezinha aqui pequenininha, porque eu gosto de dar mais prioridade a ela. Assim, mas... E as outras eu divido. Assim no meio, ó. E aí, vou colocando. Aqui em cima. Já volto, pessoal. Vou separar. Então, pessoal, eu voltei. Dividi o cabelo. Olha. Aí, agora, eu vou começar por essa outra mecha. Gente, ó. Deixa eu achar. Hum, tem um cheirinho bom. Vamos lá, né? Vamos começar. Faz assim, ó. Depois, já vou depositando. Vamos ver no que vai dar, gente. Olha, você vai fazendo assim, ó. Que ajuda o cabelo a absorver bem, né? Eu creio. Gente, olha. Essa linha é muito boa. Porque deixa o cabelo bem úmido. Ajudando você a fazer a fitagem. Olha pra isso. Então, pessoal. Já coloquei. Olha como é que tá. Gente. Aí, eu vou passar nesse aqui agora. Do mesmo jeito. Você vem, separou a mecha. Aí, você faz assim, né? Vou colocar em toda a mão. E depois, já vem fazer assim. Pra você... Ó, creme poder... Ficar bem no seu... Agir bem no seu cabelo. Gente, mas eu já amei. Olha pra isso. Já é bom. Pronto, pessoal. Voltei. Olha, voltei com essa mecha aqui. Olha como ficou. Gente, olha. Olha isso. Os cachinhos. Isso porque eu não tô dando o dedo lise. E já tá assim. Só fazendo fitagem. Olha pra isso. Cachinho tudo. Aqui eu coloquei já. Olha. Fica tudo branco. Mas... Vai dar certo. Gente, olha aqui. Os cachinhos. Vou continuar colocando, tá, pessoal? Depois eu volto. Voltei, pessoal. Terminei. Olha como ficou. Gente, olha como ficou cachadinho. E brilhoso. Brilhoso e pretinho também. Olha aqui. Gente, olha. Super recomendo pra vocês experimentarem esse creme também. Assim como os outros que eu falo pra experimentar, experimentem esse também, gente. Muito bom. É... Vou falar dele. Aqui tá escrito assim. Creme de tratamento condicionador. Dois em um. Ou seja... Ele faz hidrata... Ele faz hidratação, dá brilho e antifreezes para cabelos em transição, crespo e cacheado. Ou seja, gente. Ele serve como condicionador também. Pra dar uma hidratação, cuidar do seu cabelo. Tá vendo? E aí é realmente, ó. Tá deixando o brilho. E a cor que é do meu cabelo, assim, escurinho, né? Pretinho. Olha pra isso. E todo cacheadão. Isso porque eu não dei ideia do Lise. E já tá cacheadão desse jeito. Olha pra isso. Tá vendo? Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Quando vocês... Quando vocês... Quando vocês... É... Tivessem esse creme em mãos. Vocês fazem o teste e falam pra mim o que deu. Se deu certo. Com vocês também. Então, pessoal. Aí, quando vocês experimentarem. Vocês deixam um comentário lá no meu Instagram. Que vai tá aqui. Arroba Luciana te ajuda. Daí vocês... Coloca lá o que vocês acharam. Se saiu bom. Se deu bom no cabelo de vocês. Mas em mim ficou muito bom. E, gente. Eu esqueci, né? Não deixa de deixar um like. De se inscrever no canal. De compartilhar. E de ativar o sininho para mais vídeos como esse, gente. Mas hoje foi maravilhoso. E outra. Eu não sei o preço. Mas eu posso pesquisar quanto foi. Por quê? Porque esse eu ganhei. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.